E irmãos, não mantenhas dignidade, não vai para vós tudo, hoje e dia domingo, se uma que sempre não fala vós, não tem dia, não tem hora de estar ali para poder informar vós. A operação de conscientizar a população de Guiné-Bissau não continua, porque essa nota fácil, na verdade, não tem mistura para a ajuda guineense para poder perceber, para entender o que é que passa no país, para ninguém que puder conseguir enganar neles. Esse que é o objetivo. Eu vou buscar o site de RFI, que é a Rádio França Internacional, que escreve sobre Guiné-Bissau, na sua versão na portuguesa. Vou prestar atenção no que eu falei. Falei assim, o Ministério do Interior recusa libertar oito ativistas. O Ministério do Interior da Guiné-Bissau recusa-se, até ao momento, a acatar a ordem do Tribunal Regional de Bissau, que mandou libertar os oito ativistas detidos há uma semana pela polícia por se terem manifestado contra o regime no poder no país. Os advogados de defesa consideram que se trata de obstrução à justiça, mas prometem não desarmar até que os oito detidos sejam postos em liberdade. A defesa dos detidos acusa o Ministério do Interior e Ordem Pública de ter fechado a Secretaria-Geral, na sexta-feira, 24 de maio, antes da hora do fim do expediente, só para não receber a notificação do tribunal. O Comissariado da Polícia de Ordem Pública alegou que não poderia colocar os detidos em liberdade porque não tinha ordens superiores nesse sentido. Muito perigoso. Os advogados consideram que este posicionamento representa a fronta ao tribunal e lembram que, em duas ocasiões, o Ministério do Interior se recusou a apresentar no Joto os oito ativistas detidos ao tribunal. Como a notificação foi dirigida ao Ministro do Interior, Bocicandé, a fonte do tribunal precisou que, na segunda-feira, logo às primeiras horas, o oficial de diligências vai entregar a notificação ao governante. Os advogados dos oito detidos adiantam que, caso a ordem do tribunal não for cumprida, na segunda-feira vão avançar com uma queixa-crime contra o Ministro no Ministério Público. Apesar dos oito ativistas continuam detidos, a Liga Guineense dos Direitos Humanos considera a decisão do tribunal uma vitória para a democracia e para o respeito dos direitos humanos. Em entrevista à RFI, o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Bacarture, afirmou que teve acesso a imagens chocantes de torturas, ter tido acesso a radiografias das pessoas que foram brutalmente espancadas no centro de detenção da 2ª Esquadra Divisão. O Bacarture alertou ainda para o Estado de Saúde de Armando Lona, que é o líder da Frente Popular. Não escapou a fúria dos agentes de polícia e foi igualmente brutalmente espancado. Neste momento, necessita de cuidar os médicos, tal como os outros colegas. Os oito ativistas deviam ter sido presentes à tribunal nesta sexta-feira, mas voltou a ser adiado à audiência do julgamento de um pedido de habeas corpus e um tentado pelos advogados. Bom, nessa última parte, nunca se vi que a comandade se descrevesse, já que eles próprios e se vi que a comandade têm uma decisão de juiz que a comandade libertar aqueles oito sequestrados para o regime de uma discussão coemada. Mas tem uma parte nesta notícia que está ilustrando exatamente o que é que não passa todo este tempo na falabossa, de inexistência de Estado na indivisão, de inexistência de Estado de Direito. Fabiá, ora, vou prestar atenção, comissariado de ordem pública, falar publicamente, falar abertamente, sem nenhum tipo de pressentimento, sem nenhum tipo de preocupação, falar abertamente de Comandade, é que a libertar sequestrados, Fabiá, é que a receber ordens superiores de libertação. Quer dizer, essa é a coisa de rir, mas, sim, quer dizer, não chega num ponto de inibição que coisas que ficam normales, não estão sendo normalizadas. A nós não estamos acertando em nenhum momento. Comandade não luta e tem que ser constante, mas sem trevas, sem descanso, contra grupos e criminosos com assalto da indivisão. Ou seja, não um Estado de Direito. Um dos... um dos coisas básicos, uma das pedras, basilares, de um Estado de Direito, é de respeitar, escrupulosamente, a decisão de um juiz. Se você está de acordo com a decisão de um juiz, você pode recorrer. Mas, ora que um juiz manda a libertação a alguém, você tem que libertá-lo imediatamente. Sua decisão é naquele sentido de liberta imediatamente. Uma liberta imediatamente, para depois, o sumistio está a fazer, está a recorrer à decisão de um juiz, porque e tem também categoria, categoria, tem diferentes tipos de tribunais. Mas tem naquele último. Ora, com o salabaz, porém, estou chegando naquele último, porque a decisão é tomada para aquele último tribunal, acabou e ponto final, olha o que podia recorrer. Mas, em que se escuma, amigos, amigos de SISOCO, de Ministério do Interior, com uma pequena respeita decisão de juiz. Eles, ordem que até recebi, e de uma, o SISOCO embalou, não de um juiz. Ora, como fala, como um país sequestrado, país tomado de assalto, exatamente, irmãos, e esse tipo de coisas, então, não fala, você, ali, você, não ouve-lhe publicamente. abertamente, de comar, decisão de juiz, e zero, acaba-lhe nada. Ou seja, não conta claramente de comar, Guiné-Bissau, deixa de ser um estado de direito, e passa cedo, uma selva, onde é que, do ano de selva, e uma, e uma, o SISOCO embalou, que quer lhe falar, aquilo é que tem, que cumprido. A voz, tudo, botem só, que cumpre, que é que, que SISOCO fala, e aí, aí, de quem que cumpre, ordens, de uma, o SISOCO embalou. Mas, na não constituição da república, até nesse momento, o que não é, não é, porque é que você, constituição que é mudado, nunca tem outra constituição, não tem só aquilo único, por conta de comar, no estado, um estado de direito, de que, e tem, liberdades, direitos, deveres, de cidadãos. simplesmente, grupos criminosos, aos assaltar, e, e apoiar a lei, eles que estão a fazer, exatamente, o que é que é, mestre? Comunidade Internacional, não está nem aí, ou seja, que guinte-se, que não está a chamar de Comunidade Internacional, é que está interessado, na ajuda, povo de Guiné-Bissau, e, barragem de comar, o próprio povo, que tem que, deudar a sua cabeça, mas também, para que aqui, exista comunidade Internacional, todo mundo, está calado, é que acaba só, na, lamentar, né, na, produzir comunicados, é que não faça nada, e, ao mesmo tempo, a própria, eles, comunidade Internacional, também, vai assinar acordos, com esse governo, que é civil e comando, e que é o governo, do ponto de vista, de não constituição, e que é o governo, simplesmente, um grupo de Guiné-Bissau, ou assaltar o país, então, é massa, vai assinar acordo com a Guiné-Bissau, acordo, esquece de próprio Comar, e, para entrar, ok, em efetivação, para começar, funcionar, e tem que passar, para o parlamento, bem ratificado, mas não, esta mostra, claramente, de Comar, comunidade Internacional, e que não tem, uma comunidade Internacional, que estão, nem aí, para, no problema de nós, para já, porque, anos e pretos, ah, e pretos, se eu me sei, é, mas, eu me sei, 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 CDAO, por exemplo, na Guiné-Bissau, e Comunidade Internacional, ou, ou, que tem algum problema, logo, CDAO, também, suma Comunidade Internacional, ora, também, que tem um problema, por exemplo, na Senegal, CDAO, por aí, vai, elementos de Guiné-Bissau, por aí, participando, aquele delegação de CDAO, e, logo, naquele momento, também, a nossa Guiné-Bissau, não, passa, também, ser, Comunidade Internacional, não é? Então, assim que, Comunidade Internacional, da Função, mas, é preciso para o nosso povo, para não tomar decisão, e, suma Comunidade Internacional, e, a Frente Popular, com a Oss, está, na, dirigir, todo o processo, de, luta pacífica, contra o regime ditatorial, do Marociso Coimbaló, e, não pode estar a imaginar, o tipo de tortura, que estão a sofrer, elementos, de, essa grande organização, com a Oss, guineenses, têm a sua esperança nela. Primeiro, aquilo que manda, e importante, para cada um de nós, é, ter consciência clara, de Comunidade Internacional, e, cabe a nós, unicamente, ao nosso povo, guineense, que não assumem, não responsabilidade, para não poder salvar, no país. Nunca está, na retirar responsabilidade, de partidos políticos, em nenhum momento. Está na fala de Comunidade, não pode falar de Comunidade, isso, e cabe só, a partir dos políticos, de tomar, responsabilidade, de seguir, para frente. A nós, tudo, não tem que, lenta, na, unha única voz, para não falar, no pleno 2024, a nós nunca precisar, de um regime, que não é chicoteando, que não é calantando o boca, que não é nega cumprir, decisão de juiz, que não é assalto, a parlamento, assalto, o governo, assalto, o Supremo Tribunal de Justiça, e assalto, tudo, instituições, de país, e a colocar, se amigos, traficantes de droga, e traficantes de outros tipos, de produtos, proibidos, ok, para, para direito internacional, e que simplesmente, está na, sufocar, está na, atormentar, está na maltratar, na violentar, na torturar, na psicológica, e fisicamente. Então, a nós não tem que lutar, com a gente, com todo o meio pacífico, com a nossa disposição, com a nossa desmantelha, na údia da nossa população, e para, a gente se entende de como, esse é um perigo, para o país. Minha irmãs, não chega a fim de novo vídeo. Não, eu não pedi, para, para poder, apoiar o canal, para ajudar o canal, para crescer, vou ter, uma única maneira, partilhar vídeo, é massa, escrevi comentário, coloca gosto, e, ele não ajuda o canal, para crescer, e não permitir mais guineenses, para ter acesso, a informações, incríveis, sobre, o que é que está passando nessa terra. Nós estamos juntos, para Deus abençoar a vós, para Deus abençoar, guinear isso. Um abraço, dignidade, nós estamos juntos. e, um abraço, A CIDADE NO BRASIL